Ô Felipe, não era tu que não gostava de SUV? Cara, é muito pior que isso. Esse aqui tem banco de couro, teto solar para entrar água, DVD que não funciona enquanto o carro está andando e estepe fininho. Pois é gente, parece que eu atirei pedra na cruz. Pelo menos espaço em solo.